Pessoal, hoje nós vamos falar de aparelho de choque solar. Muitos produtores me perguntam, Joel, eu não tenho energias na minha fazenda. Como que eu vou fazer o sistema pastejo rotacionado com sistema de choque? Pessoal, o aparelho solar rural veio para isso. Muitas das vezes talvez na sua fazenda não tenha energia elétrica, ou muitas das vezes essa energia oscila muito, então está aqui o aparelho solar. Nós vamos falar isso agora. Então pessoal, quais os benefícios de um aparelho solar? Primeiramente, é o seguinte, um aparelho solar, a possibilidade dele queimar em relação a um aparelho convencional, ela é menor. O que mais queima o aparelho hoje? É a oscilação da energia. É um dos principais pontos que queima o aparelho. O solar não. Como o solar não depende da energia elétrica, da rede elétrica, então ele não tem esse problema. Mas um dos grandes fatores benéficos do aparelho solar, que é bastante interessante, é o seguinte, que você pode posicionar ele mais próximo do seu projeto, da sua cerca elétrica. Então quando você posiciona o aparelho mais próximo, o que você tende? Tende a ganhar mais potência, você tende a ter um choque mais uniforme. Imagina um aparelho convencional que sai lá do sistema da rede elétrica. Até você levar ele, até no seu projeto, ali você está perdendo carga. Então esse é um dos grandes benefícios. E outro, é que muitas fazendas, muitas das vezes, não tem energia. Ou energia muito distante do projeto. Então esse é um dos grandes benefícios. Mas o que nós vamos falar hoje, é como instalar o aparelho, fazer uma instalação boa, quer dizer, aproveitar o máximo potencial do aparelho. Então, o que nós precisamos fazer? Primeiramente, pessoal, o aparelho depende da luz solar. Então nós precisamos escolher um local que não tenha sombra, árvore perto, para que venha dar sombra. Um lugar aberto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, é nós posicionarmos ele na posição certa. Então, para nós que estamos abaixo do Equador, nós temos que posicionar ele para o Norte. Agora, se você, a sua fazenda, a sua propriedade, é acima do Equador, vamos imaginar lá Macapá, Chuí, lá para cima do Equador, você não vai posicionar ele para o Norte, você vai posicionar ele para o Sul. Então, o que você precisa observar é isso. Se você está abaixo do Equador, você posiciona ele para o Norte. Então, pessoal, como você vai saber o posicionamento onde é o Norte? É simples. Então, você pode pegar, por exemplo, o Nascente do Sol. Aqui na minha cidade, por exemplo, o Nascente do Sol nasce ali. Então, você põe a mão direita para o Nascente do Sol e a esquerda poente. Então, na frente é o Norte. Essa é uma posição. Outra posição mais fácil também é você entrar no Google e baixa uma bússola, como eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, com a bússola, você vai pegar o direcionamento do Norte. E se você está acima da linha do Equador, você vai direcionar para o Sul, através da bússola, como vocês estão vendo aqui no modelo. Tá ok? Depois, pessoal, que você achou a direção, a placa, você precisa direcionar o grau dela. Se ela fica mais baixa ou mais alta. Para quê? Para ela aproveitar o máximo potencial da luz solar. Então, você precisa direcionar no grau certo. Qual que é o grau certo? Pessoal, a maneira mais fácil de você saber qual que é o grau certo da sua região aí, para você aproveitar o máximo, é você olhar a latitude da sua cidade. Como que você vai saber qual que é a latitude da sua cidade? Por exemplo, aqui na minha cidade, aqui, Patos de Minas. Então, se você bate no Google, entra lá no Google, latitude, cidade, Patos de Minas. Lá vai dar. Então, aqui na minha cidade, por exemplo, é 18 graus, como vocês estão vendo aqui. Então, através de 18 graus, você vai pôr a sua placa em 18 graus. Como que você vai saber o grau? Ou você pode usar um transferidor, esse escolar que você tem da escola. Ou, se não, existe hoje tecnologia. Se você tem um aplicativo aí, entra no app Store, então você baixa o inclinômetro. Como vocês estão vendo aqui. Está vendo aqui? Você vai bater no app, inclinômetro. E com inclinômetro, é simples de você saber o grau. Então, você sabe que você descobriu a latitude. Por exemplo, Patos de Minas, 18 graus. Então, você põe o inclinômetro, como vocês estão vendo aqui. Regula a altura até chegar naquela latitude da sua cidade. Fazendo assim, você vai tirar o máximo proveito do seu aparelho. Entendeu, pessoal? Então, essa é a forma simples de você instalar o aparelho. Então, além disso, você precisa fazer um bom aterramento. Nós vamos falar isso no próximo vídeo. E eu vou deixar também, pessoal. Você que quer saber sobre a instalação do aparelho solar. Eu vou deixar um PDF no nosso grupo do Telegram. Então, logo embaixo aqui, vocês vão ver o link do grupo do Telegram. Para vocês baixarem o PDF. Lá nós vamos dar dicas sobre o aparelho solar. Mas, Joel, muitas pessoas me perguntam. Qual que é o aparelho certo do aparelho solar? Pessoal, esse aparelho aqui, ele foi lançado agora há pouco. Onde eu vou estar levando para a minha fazenda. Nessa fazenda que eu vou levar, é uma fazenda maior. Lá são 220 hectares. E a energia lá é um pouco distante. Onde eu vou fazer um projeto de cerca elétrico. Eu sempre gosto de trabalhar com o aparelho mais forte. Esse aparelho aqui, eles lançaram recentemente. Em termos de aparelho solar, é o aparelho mais forte do mundo hoje, lançado. Em aparelhos normais, você acha de 27 Joules, 30 Joules, até 40 Joules. Mas, solar, eu conheci até 18 Joules liberados. Esse aparelho aqui, ele é de 22 Joules liberados. Que é o importante para a gente. Tem que tomar muito cuidado na questão de aparelho. Quando você for comprar um aparelho solar, ou um aparelho tradicional, você ficar atento a isso. Joules liberados. Muitas das vezes tem lá um aparelho. Ah, aparelho de 10 Joules. Mas é Joules acumulado. Acumulado para nós não interessa. E a legislação, muitas vezes, não obriga as empresas a escrever lá liberado. Então, elas põem só 10 Joules. Mas não fala que é liberado. Talvez ele é 10 Joules lá, mas liberado é só 3 Joules. Então, você está pagando. Muitas vezes você está achando que está comprando um de 10 Joules e está levando um de 3. Então, preste atenção. O importante é o Joules liberado. Mas, Joel, qual que é o aparelho ideal para a minha fazenda? Então, de quantos Joules? Pessoal, é simples. Mas, cada Joules liberado que o seu aparelho tem. Imagina que você comprou um aparelho de 3 Joules liberados. Então, como que você vai fazer? Do aparelho, cada Joules você pode percorrer de 900 metros a 1 quilômetro de raio. Então, eu posso pegar daqui para lá 900 metros. Eu posso pegar para ali para lá 900, 900. Cada Joules desse, dentro desses 900 ou 1.000 metros de raio, você pode fazer 10.000 metros de seca, dentro desses 900 metros. Muitas empresas divulgam, falam assim, é aparelho de choque para 35 quilômetros. Gente, porque 35 quilômetros ali é só dentro do raio que ele pode atuar. Se você pegar ele e jogar 35 quilômetros em linha reta, não vai funcionar. Então, é onde o pessoal se engana. Então, cada Joules você pode trabalhar de 900 a 1 quilômetro do raio. Então, o benefício do aparelho de choque solar é o quê? Que você pode pôr no centro aqui. Então, eu tenho 1 quilômetro para cá para você aproveitar. Esse aparelho aqui específico, ele é 25 Joules acumulados e 22 Joules liberados. Então, eu posso fazer com ele 22 quilômetros para lá, 22 quilômetros para cá. E dentro de cada quilômetro desse, eu posso fazer 10.000 metros de seca. Então, essa é a diferença para vocês que querem entender sobre aparelho solar ou aparelho tradicional. Fique bem atento, preste bastante atenção na questão de jogos. Aparelho solar hoje, pessoal, existe de 1 Joules, 2 Joules, 3 Joules, 5 Joules, 10 Joules. Então, de acordo com a sua necessidade e da sua fazenda, você trabalha, você vai escolher o seu aparelho. Eu sempre recomendo trabalhar um pouco mais acima. Eu sempre trabalho aqui, por exemplo, no meu de eletrificador normal aqui na fazenda, eu trabalho com aparelho de 23 Joules liberados. Por quê? Porque muitas das vezes, são muitos piquetes, eu trabalho com capim pânico. E esse capim, muitas das vezes, ele encosta no fio positivo. E isso acaba trazendo uma resistência. Então, se o meu aparelho, eu trabalho no limite, então o que acontece? Eu acabo perdendo carga. E muitas das vezes, você instala, está dando a voltagem certa, mas o capim cresce, pega, o choque não vai funcionar. Por isso que muitas das vezes, as pessoas falam, ah, o meu choque não funciona. Então, pessoal, sempre é bom. Então, se você identificou a potência, a necessidade sua, compre um pouquinho mais. A não ser que você vai ficar todo dia ali roçando, fazendo aceiro, que dá um trabalhão. Hoje, é mais barato você ter um aparelho um pouco mais forte, que muitas das vezes, quando uma resistência, um capim encostar no arame, ele vai conseguir segurar. Um animal hoje, para respeitar o choque, tá, pessoal? Primeiramente, o seu choque a partir de 4.500 volts. Então, a partir de 4.500 volts, o animal vai começar a respeitar. Eu sempre gosto de trabalhar a partir de 7.000 volts. Então, você tem que sempre ter que trabalhar com essa diferença. Se você trabalhar com o seu choque em média de 4.500 volts só, qualquer imprevistozinho não vai funcionar. Então, para você que vai trabalhar com o choque também, é importante, pessoal, você ter um voltinho. Como que você vai saber se o seu choque está na potência certa, se o gado vai respeitar, se você não sabe quantos volts estão dando ali? Então, o voltinho é muito bom para você saber se o seu choque está funcionando perfeitamente, se o seu aterramento está em conformidade. Então, um aparelho voltímetro, ele é muito em conta. Então, existe ele analógico e digital, como vocês estão vendo aqui. Então, é importante você ter um voltinho. E outra coisa, pessoal, todo aparelho que você for comprar, eu sempre sugiro para o pessoal trabalhar com aparelho de transformador. Existem dois tipos de aparelho, pessoal. O aparelho de bobina e o de transformador blindado. Os melhores aparelhos são aqueles que são de transformador blindado. Porque quando é de transformador, mais energia ele consegue acumular e mais energia ele vai conseguir liberar, vamos falar assim. Então, mais potente será o seu choque. Então, a questão do aparelho com a base sendo de transformador e, se possível, transformador blindado, é muito bom. Então, é isso aí, meus amigos. Fica aí mais uma dica para se você que não tem energia na sua fazenda e quer montar o pastejo rotacionado do sistema, o sistema solar é uma boa alternativa. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.